E aí, clã? Seja bem-vindo ao Interlob Café, eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. Hoje é um vídeo muito da hora porque... A gente vai fazer final do Nacional. Sim. Mas era pra ter feito ontem. Mas a Enel é a Enel. Então eles queriam cortar a luz de alguém aqui. Vizinho, cortaram do nosso prédio inteiro. A gente ficou sem luz. Mais de 12 horas. Cortaram ao meio-dia, voltou às 3 horas da madrugada. E pô, é a quarta vez que a gente fica sem luz. Então, é pô, né? Nos últimos 20 dias. A gente demorou pra trazer o treinamento do GTA. Há um monte de coisa aí. Demorando pra trazer a merda. Era pra ter saído ontem. O Nacional veio que a gente nem viu. Não é? Então, fiquei sabendo que quem ganhou foi a KM. A gente nunca tinha visto ela. Ela é de Goiás, se eu não me engano. Você já tá vendo aí? Hoje a gente vai fazer a KM vs o Croy. Que, se eu não me engano, foi na primeira etapa. Que o Croy foi eliminado. E a KM vs o Nel. Que foi a final. Cara, deu um bafafá essa parada aí. Que eu tava vendo a galera falando. Mas a gente roubou essa ideia de quem? Do Kunt. Porque o Kunt fez 2 em 1 e a gente resolveu fazer 2 em 1 também. Porque assim, a gente tá com um monte de vídeo atrasado. Como a gente já falou. Pra vocês, todos os itens que eu gravar hoje vão ser dedicados a falar mal da Enel. Mas é isso. Como a gente tá com muito vídeo atrasado. A gente teve a brilhante ideia, vendo o vídeo do Kunt ali. De fazer os dois juntos. Então, bora. Vambora. Que aí a gente tem um vídeo a menos pra postar hoje. Clã, o Nacional foi onde? Em Minas? É, né? Comenta aí pra gente. Comenta também quais outras batalhas vale a pena ver nessa edição aí. Talvez a gente faça aquele compilado da KM. Que eu vi o dia que a KM amassou o Nacional? Destruiu o Nacional? Sei lá. Esqueci o nome, o título agora. Mas a gente se pá vai fazer isso. Beleza? Mas comenta aí bastante o que a gente tem que trazer. E bora. Eu gostaria de chamar aqui diretamente. Diretamente do Goiás. Chega pra cá, KM. Ah, tem isso, né? Interessante isso aqui. Eu não sabia. Mas o Rodoco me falou porque ele tinha alguma amiga que era de Goiás. Que lá eles falam do Goiás e não de Goiás. Sabia disso? Não. E pra muita gente é o certo. Eu espero que a galera de lá não fique brava com a gente, cara. Ah, mas aí, pô. Mas, pô. Eu não sei qual é. O certo pra eles é assim, né? Que eu saiba. Ele falou aqui do Goiás, né? Olha o tanto de gente. Toma. Comenta aí de onde você é. Você que tá assistindo o vídeo. Cara, tem muita gente, parça. Olha o Big Mike aqui, né? Será que no começo tem show do campeão, tal? O Big Mike cantou, de qualquer coisa? Não sei. Cara, pior que o Croy veio muito pesado, né? Mano, é muita gente, parça. Tô impressionado, velho. Tá gravando, tá tudo certo. E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita aí. E vem, e vem. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita aí. E vem, e vem. Uou, uou. Yau, yau. Começando, eu já solto a minha voz. Você conhece o ditado, BH é quem? BH é nós. Eu já falei que eu solto a voz. Só que nessa porra, muda o ditado. BH é Croy. Caralho, porque eu cheguei para reprimentar. Caí-me, de fato agora eu vou te matar. De fato eu faço uma homenagem. O som tá bom, hein? Morre por me ser M bem antes da quilometragem. Ou seja, eu estou somente ficando. De fato, eu tava vendo o quanto tá pesando. E de fato, meu mano, você não vai mandar nada. Depois de fumar uma grama, rimei uma tonelada. Entendeu? E essa aqui é a fita. Hoje eu te mato e calo quem desacredita. Agora você conhece qual que é a minha cultura. E de verdade, mano, você não dá a altura. Repito, você não dá a altura. Porque nessa porra é a colina com os gigantes da loucura. Entende? Que eu vou matar você. Agora de verdade você não tem o que dizer. Acaba no meu round, não tem mais o que fazer. Porque essa vai ser 2x0 e a gente já pode saber. Sonha! Mirão, deixa cair não. Vem geral, tá bom pra cima. Vem geral, levanta a sua mão. Sonha, meteu um sonha, já tá? Vem geral, vem geral, vem geral. Oh, meu Deus. Ei. Uou, 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 uou. Uou, uou, uou. Uou, uou, uou. Ia, 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 ia. Ha, fala de uma tonelada, você vai virar preguês. Por que que nesse palco eu fiz tudo o que você não fez? É uma tonelada tendo um estadual, então eu devo ser vinta já que eu tive três. O quê? E agora vou te matar E ai, não adianta mesmo concordar PH é nós, vamos mandar você se f*** Qual foi, virou a cabeça Tu não eras de SP Não estou te entendendo Caralho Caralho É, ele se f***u O dela foi mais curto, não foi? Cara, ela mandou muito, tá? Teve a interpretação, ela respondeu tudo o que ele falou. Ela que ganhou o Nacional, né? Foi. Como que ela ganhou o Nacional e a gente não falou dessa mina, parça? Não sei, tem que pedir, cara. Porra, que porra é? Eu concordo, e tem muita gente que a gente ainda não conhece, inclusive, né? E aí, então, mano. E o pior é que ela nunca ouviu falar dessa mina, parça. Pois é, mano. E, cara, eu dei uma olhada, porque a Aline me mandou, né, que ela tinha ganho. Aí eu dei uma olhada no perfil dela, ela é campeã três vezes lá, velho. Brabíssima, ela tem mais algum título, eu acho, não sei. Boa, mano. Ela é braba, mano. A gente começou a saber de todo mundo, nem menos dela, cara. Real, real. Ela é a primeira mina que ganha o Nacional? Eu acho que é, mano. Não, tenho certeza. Comenta aí. Cara, aqui a Aline me ganhou, tá bom? Acabou. Nossa senhora, meu. Ah, tem o Tamerzinho. Caralho. Tá, vamos ver. Eu não deixava. Eu não deixava. Tá parecendo um lugar de bonde, né, o... É, o trilho, né? Vamos o que vamos. Ó, deixa eu falar uma parada. Uma questão de sensação, tá? Não é uma verdade isso aqui. Você viu que quando ele terminou a rima dele, ela já mandou logo um sonha, tá ligado? Isso dá a impressão de que ela tá muito mais ligada, pelo menos pra mim, no que tá acontecendo ali. O Croy aqui, ela terminou, ele ficou ali, quieto, tipo, pensando. Parece que tá pensando, e aí ele já volta fazendo oi, oi e tal, puxando, né, o ritmo. Ela não. Já acabou a dele, ela já respondeu logo em seguida. E, claro, tem que esperar pra entrar e tal. Esse detalhe é uma parada que eu vejo muita gente fazendo, né, e que sempre me dá a impressão de que a outra pessoa tá mais ligada. Não sei, isso é um bagulho que bate só em mim, tá ligado? Eu não entendi isso. Eu não entendi isso. Sim, eu não entendi isso. Sim. Eu não entendi isso. Eu não entendi isso. Eu sou o melhor do Brasil. Conheça o 01. Sim, eu não me conheço. Sim. Tem que ser todo mundo assim, ó. Aqui, lá, lá, lá. Tem que ser todo mundo. Lá no fundo também. Tem que ser todo mundo. Tem que ser todo mundo. Hum. 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 Olha só. Além de não ser todo mundo, tem vários dedos assim, igual ponteiros de... Hum. 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 em, anotado, anotado? Juradas em 3, 2, 1 KM está na próxima fase cara, deve ser não dá nem pra ler não dá cara, deve ser um banho de água fria muito grande foi a primeira fase essa? acho que sim nossa, ele trombou logo ela nossa, deve ser foda, velho porque o Kroy já veio meio que sem ninguém ver, tá ligado? porque todo mundo tá falando de Barreto de JP, não sei o que e ele veio e ganhou, pelo menos aqui, né? na nossa bolha todo mundo tava falando ele chegou lá logo de cara a perder 2x0 é pesado, mano vamos ver o próximo, ela é surreal, tá? não conhecia ela e tô impressionado a única parada que me deixa triste é saber que ao invés de usar essa batalha pra valorizar a KM vão usá-la pra desmerecer o Kroy isso daí é idiotice, velho mas é real não tô falando que ele tá falando besteira mas fazer isso é ser muito pau no cu, mano sim aliás o Kroy é foda pra caralho cara, a gente foi num evento sim e a gente conheceu a Nathalie, ela da Fisales ela deu pra gente um kitzinho aqui de sabonete sabonetes veganos é vegano é vegano nenhum animal foi ferido nessa gravação essa brincadeira então, muito obrigado muito obrigado aí Fisales é nóis exatamente thank you o Ricardo né se cuida, é perfumado bora tem que ser né KM vs Neo duelo nacional 2023 a grande final essa aqui ah, foi a final eles dois essa aqui eu vi que deu polêmica eu vi um vídeo do Johnny falando que os jurados ramelaram basicamente vamos ver vamos ver mas o Johnny é carioca também amigo do mano né então as vezes parece um emocionante o Johnny tem um histórico com os jurados é bom, eu ouvi falar né não que a gente saiba julgar quem ganhou quem ganhou é, também não tô aqui só de fã bora já anoiteceu aí brota aqui brota aqui brota aqui brota aqui brota aqui iiii olha os caras vai dar merda por quê? será que tem história aí entre os dois? não sei acho que é bom não, vocês estão cantando fraco faz direito vai dar merda 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 então vamo lá quem que vai soltar? DJ LB? imagina você tá na outra rua Lea Tor andando você não sabe o que tá acontecendo e só ouve o coro né é vai dar merda você vai ser correndo quem que vai começar? Nel? Nel está à minha esquerda Nel vai começar KM vai responder e a pergunta é muito simples DJ LB solta o que solta meu parceiro vem geral com a mão pra cima vem, vem, vem vem geral com a mão pra cima todo mundo ó que delora mano vem, vem, vem vem, vem e o que acontece aqui? 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 o que vocês querem ver? em pé tem dois pretos na final isso me deixa tão feliz isso é vibe de final a plateia pede bis hoje eu sei que você faz o que eu sempre quis hoje eu mato essa bandida no pique do vis-a-vis hey Isso é ataque, freestyle, mapa palpável Fazendo rima boa, me sinto inabalável É, agora cê sabe que é sem censura Pelos manas, minas, mono e pela essa cultura Isso é a bala, todas as estruturas Mano, eu não derramo feiura Por quê? Essa é uma situação oportuna O rap é meu castelo, eu me tornei uma coluna E a medula ósseo nunca vai ser fácil Eu sei que tem que comer zinco, que comer calço Só que agora cê sente o gosto do perro Contra o neo agora, você só vai comer ferro Então melhor coloca feijão no seu prato Porque eu faço a improvisação Nato, é só o primeiro round, cê pode até responder Mas a gente vai ter muita rima aí pra debater É, não desanima não, vem gerar o palma pra cima, tá? Eu acho que quem responde tem vantagem, viu? É, não desanima não� אח Você falou difícil desde a vida e eu entendi nessa palavra MC de Netfreak Só que o seu wi-fi acaba A respiração, mano. Nossa, né? Pareceu até um scratchzinho, né? Desculpa voltar, né? Scratch, não sei. Assim. É como o Renato falou, né? Quem começa acaba tomando uma volta porque vai falar o quê, né? Sim, tem que responder. E é por isso, antes que alguém fale que é uma crítica ou que, sei lá, tá desmerecendo. Não, é por isso que tem a volta, né? É. Um começa, outro responde. Depois um começa, outro responde. Que porra. Mas eu sinto isso porque, real, quando você responde, você tem muito mais ataque pra fazer. Aqui eu achei que ela levou, mano, pra mim. Mano, eu só não entendo. Eu não entendo porra nenhuma dessa coisa. Deixa eu fazer um pausa aqui de novo. Desculpa. Eu só não entendo uma coisa. Algumas das batalhas que a gente viu, tinha votação no final de cada round. Essa daqui também é do estadual, né? Que a gente viu. A votação, pelo que eu entendi, era só no final, né? Dos dois rounds. Como é que faz pra saber que foi 2x0 ou que... Tipo, tem que depender do grito de terceiro, tá ligado? Porque aí seria um empate, é isso? Não sei. É meio confuso pra mim. Como é, do Cabrisa? Porque agora já é o segundo round? Acho que entra direto no segundo round, né? Pelo menos na do Croix foi assim. Eles fizeram o primeiro, tá? A hora que volta que ela começou, foi isso? Não sei, vamos ver. Aí foi a segunda, né? Eu não faço ideia. Mano, a respiração dela parece um scratchzinho, mano. Que é agudo, né? Que é agudo, mano. Hum... E na sua frente agora eu vou passar o rodo, o esquete, o estado, tá aqui, a maioral de todos. Roling shit, em cima do beat, fazendo a rima, eu sei que tô chique, é... Olha o drone, velho. Caralho, isso aí cai e pega o cabelo de um. Gruda tudo, manda desgraça aí. É tão medo, meu irmão. É o meio, até a luta. É o geral com a mão pronta, esse é a final de nacional, tá ligado? Não precisa nem puxar uma vibe, eu represento os ancestrais. Agora você sabe que eu sou eficaz, RJ, SP, normal nada demais. Eu te bato em BH, próxima surra é em Goiás. Agora você vai ver que tem resposta, infelizmente, você sabe que essa é a proposta. Você não teve hype, eu também sei a grana, eu não tinha meu hype. Eu conquistei com gana, sem fama, fazendo rap, esse é o freestyle. Hoje você perdeu pro Black do Miles Morales. Isso aqui é arrombada, mano, ela tá falando muito e não faz nada. Agora você sabe que esse é o desfecho. Você já tirou sem hype, tirou dos fora do eixo. Falou do JP, pra poder ganhar o CROI, ganhou o Antagonista e vai perder pro anti-herói. Mas ela foi melhor, mano. Assim, tipo, com todo respeito, assim, impacto e tal, mas pra mim ela foi melhor, mano. Porque, tipo, ela sabe usar muito os bagulho que ela tem. Sim, ela sabe levantar, né, galera. O Neo me pareceu levar pra um âmbito muito mais geral, né. Não direto na batalha, assim, tá ligado. Não um contra o outro. Falou até do JP, falou do CROI, voltou lá pra trás, tá ligado. Ela me pareceu melhor mesmo. Eu também acho que ela tá ligada. Ela é mais agressiva e tal, né. Eu acho que, tipo, ela foi mais impactante. E na falta de conseguir fazer um júri técnico, né, a gente dá a dela. Eu daria terceiro não, mano. E aí, peraí, peraí. Pô, fala pra porra, mano. O público manda, rapaz. Olha só, cara. E aí, peraí, 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 peraí. E o voto de vocês é terceiro Muita calma, família Vocês dois estão de acordo? Olha só, família, os dois MCs aqui estão de acordo E vamos fazer o seguinte Nós estamos votando aqui pela maioria, certo? Tem uma minoria fazendo assim A maioria, a grande maioria Pediu terceiro Já é, família? Até os MCs e a MC aqui estão de acordo Já é? Então por vocês, terceiro Já é? Fechou As MCs, os MCs de aso e a MC Vocês vão voltar com a gente Atenta aos detalhes Atenta Família, vocês votaram terceiro Pode ser que dê terceiro Mas pode ser também que não dê Porque tem quatro jurados Aí o Douglas vai dar um salve Esse sistema, antes de ver aqui Eu sei que ela ganhou, tá ligado? Mas antes de ver os votos Eu acho que esse sistema aqui é muito fácil de dar merda É, dá confusão É, dá confusão Fica ímpar o número, né mano? Fica ímpar porque tem o público Eles contam o público como um Só que isso acaba irritando a galera Porque o público é muita gente, tá ligado? Aí então Com o povo todo pedindo terceiro Tinha que ser ou três jurados ou cinco, né? Eu acho que muitas vezes Se você dois vota assim Dois vota, sei lá Dois vota Nel Dois vota KM, como faz? Aí conta o público É, mas aí Conta o quê? Sabe? Eu sinto que muitas vezes o público Grita por terceiro Porque ela quer que o show continue É Não sei Não, eu tô falando que é o caso aqui, tá? Eu se eu estivesse lá com o público Eu queria ter esse tempo É demais, né? Você quer vai escolher Vai, vai Eu acho que é um sistema muito fácil de A galera reclamar Agora, se for escolhida ou escolhida ou não Eu não sei um sistema melhor também Vamos respeitar esse momento aí Vamos pra decisão do jurado E agora é com você, Conorio Mas vai com o braço e subir no palco, hein? Ih, cara! Então, bora que bora Jurados em três Dois Um KM 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 Não ficou triste, mano Mano Tamo falando pra caralho Mas é o seguinte Quem já subiu num palco Sabe a emoção que é, tá ligado? Imagina Pra galera Tanto pra KM Quanto pro Nel São sensações diferentes No caso, né? Quando você tá nessa ansiedade Da galera gritando Terceiro Terceiro Você acha que vai Valar terceiro Talvez Se eu fosse jurado Eu daria terceiro Em conta do show, né? Sim E porque o Nel Foi impactante também Tá? Mas eu Sem ser jurado Eu aqui na minha casa Eu votaria na casa E aí você deixa o show Continuar mais, né? Você dá mais Pano pra manga Vamos dizer assim Deixa o bagulho Fluir melhor Mas é aquilo também A gente tá falando Do sonho da pessoa Tá ligado? Então Ah, mas é O sonho não é O bagulho Deixa o bagulho, né? O sonho é o Às vezes a pessoa Vai mó bem Aí vai no terceiro Engasga Cara, que troféu Foda, tá? Eu não sei o que Que ele representa Mas ele é foda É uma ponte Sim, mas qual ponte? Deve ser a primeira ponte Cara Foi foda Foi foda, mano Eu quero ver mais, mano Da trajetória dela aí Ela não entendeu foi nada Ela quer curtir o bagulho dela Ela quer curtir o bagulho dela Todo mundo Levanta o celular E liga o flash Porque essa foto Família É histórica Eu quero Não venho economizar Bateria do telefone, não Ninguém aqui vai pagar Despertinho Cientar pegar, não Mano Esse sotaque é muito bom, mano Não é? O sotaque dele é muito bom, mano Não tem que tentar pegar, não Porque BH é nóis Praça 7 é o crime Cê sabe que nós cobra KM Fotão Olha isso, Iva Não Levanta, levanta Da hora, mano Que foda Depois eu quero ver essa foto aí Cadê o fotógrafo Oficial? Ah, tá ali, ó O Big não tentou Ah, ele não conseguiu isso Será que o pessoal? Isso, pô Aliás, não sei, mano Se ele tentou, véi Nosso anti-herói favorito Tá ligado? Pô, o Neo mandou pra caramba Mas parabéns, KM Foi muito foda Pô 30 mil reais Aqui em São Paulo Trinta contas Você Tomou dois cafés com leite Três pochinhas Acabou, mano São Paulo é três, mano Tô feliz para um caralho Para uma buceta Olha esse checão, família Mano, eu não sei se ela já é muito segura De si Tipo, ela pegou três estaduais, né Tal Mas ela não parece muito impactada, tá ligado? Ah, parece sim Ou ela tá tão impactada que ela É, é, tem gente Tá meio tipo É Gostaria de chamar aqui Neo, Martinzin e Japa É isso mesmo? Barulho aí, família Foda, parabéns Que da hora Olha o sorrisinho O que será que vai acontecer agora? Vamos pular? Ela não vai acabar Mas já contando, né? Clã, se tiver Olha, já foi nessa daí Que a gente não fez Ela inteira aqui, hein? Não Se vocês quiserem, comentei também Clã, na moral Curti pra caralho Eu gostei Eu sei que tem mais coisa Pra fazer Tanto do Nacional Quanto de outras coisas Estão rolando aí Se vocês quiserem Comenta aí Eu sei que tem um compilado também Da Caymmi no Nacional Que dá pra ver Todas as batalhas dela, né? Provavelmente Um pedacinho Então, se pá A gente traz Mas, deixa o apoio aí no vídeo, né? Se inscreve no canal Tamaguma aos 150 mil Bom, então é isso Se você gostou do vídeo Fica pra compartilhar Se inscreve no canal Me segue no Instagram Se segue o Renato Segue a nossa editora Com o Dudu Um beijo e um abraço Falou!